Fiz a fria que apaga os meus cabelos e salhos Gosto das horas noturnas, a noite é meu acasalho Sou escravo da logia, sou amigo do orvalho Eu vivo da melodia, violão é o meu trabalho Eu sou igual o sereno, só a noite aparece Que dia eu fico oculto, em lugar que ninguém conhece Quando é de madrugada, estamos sempre presente Ele cai sobre as flores, vai molhando lentamente Eu também caio nos braços, da dama mais atraente Seu nome é flor da noite, meu amor eternamente Eu sou igual o sereno, só a noite aparece Que dia eu fico oculto, em lugar que ninguém conhece Quando é de madrugada, estamos sempre presente Ele cai sobre as flores, vai molhando lentamente Eu também caio nos braços, da dama mais atraente Seu nome é flor da noite, meu amor eternamente